Quer saber por que não tem peitos e bundas no canal? Pergunta pra Fox! Eu sou a Andréia Ferezinha e esse é o Nerdista! Isso mesmo! A Fox finalmente vai fazer Deadpool! Depois do vídeo vazado que a gente comentou aqui na época da Comic Con 2014, milhares de campanhas e muito chororô, a Fox finalmente deu sinal verde pra fazer o filme solo de Deadpool. O filme já tem um primeiro rascunho. Ryan Reynolds e o diretor Tim Miller estão felizes da vida, mas tem um pequeno porém. Boatos surgiram no dia seguinte de que o filme de Deadpool seria PG-13. Se você não sabe o que isso significa, é Parent Guided 13. Ou seja, o filme pode ser visto por qualquer pessoa com 13 anos ou mais. Isso significa sem palavrão, sem sangue, sem violência, sem piadinha suja. O que no final deixaria aquele vídeo que a gente adorou, assim. Eu vou McCr fine- United. Major-R RC Matomnia Meiniixo A vida Oh, b**** Hoje em dia Sume Não, não, Fox, não. Fox ruim, Fox feia. Não, Fox, não. Mas chocante de verdade foi o escândalo do iPhone essa semana. Depois de fechar mais de 10 milhões de iPhones vendidos no primeiro final de semana de lançamento, os papais e mamães dos iPhones 6 Plus não ficaram muito orgulhosos quando descobriram que os smartphones, adivinha, entortam quando você deixa muito tempo no bolso. Isso mesmo. O celular, que lá custa até 400 dólares, e aqui vai custar um rim, entorta quando você deixa ele muito tempo no bolso, mesmo que no bolso da frente. Um doido do canal Unbox Therapy entortou seu próprio iPhone Plus pra comprovar. Olha isso. Isso dói de assistir. Aí você pensa, ah, o Galaxy Note também deve entortar, é grande, também tem alumínio nele. Não. Ele não só não entorta, como continua funcionando. Parece que a Apple vai pagar o preço por fazer celulares cada vez mais finos e mais leves só com alumínio. Um pouco de magnésio ia bem aí, né? P*** a Apple. Vocês deveriam ser perfeitos, cara. O que vocês acham que eles vão fazer agora? Eles vão fazer um recall? Vão tacar um f*** das ignorar os fãs? Os Apple haters e os Macfags podem se degladear nos comentários aí embaixo. Se você gostou minimamente desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Pra saber as notícias em tempo real, não esquece de visitar o nerdista.com.br ou as redes sociais nos links na descrição. Aqui do lado tem nosso vídeo da semana passada. Agora eu vou ali ver se arrumo o meu iPhone 6. Com licença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho